Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso E trago aqui, pessoal, duas premiações insanas demais, pessoal Olha só, chegou o cartão oficina de criação, tá, galerinha? Que vale aí do dia 5 até o dia 7 do 11, tá, pessoal? Olha aí, ó, jogue ranqueada CS ou ABR aí pra você resgatar O bom, pessoal, que esse cartão, ele é infinito, é isso mesmo, galerinha Mas ele tem tempo de limite pra você usar, tá? Ele é infinito, como assim, Ed? Olha aqui, ó Colocaram aqui, galerinha, o tempo limite aqui, ó Tempo limitado, duas horas, sem limite de uso, tá? Você vai poder usar ele, usar, usar, usar por duas horas, tá, galerinha? Isso mesmo, na observação que a galera colocou aqui dentro do jogo Free Fire Pode ser usado repetidamente por duas horas após a coleta de um cartão por dia Como é que vai funcionar, galerinha? Olha, você vai jogar ou CS ranqueado ou a ranqueada normal, tá? Coletar ele aqui e por duas horas você vai usar, fazer essa linha de criação Aí você usou, pega de novo o cartão, usa de novo, usa, 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 usa por duas horas É isso mesmo, ele é ilimitado de uso, tá, galerinha? O limite dele mesmo é por duas horas Depois de duas horas ele realmente já não dá mais pra usar, mas é muito bacana isso O conselho que eu tenho pra vocês, galerinha, como ele tá valendo do dia 5 até o dia... Tá lá, até o dia 7, né? Mas aqui aparece até o dia 8 Você pode pegar ele no dia 6, no dia 7 ou até mesmo aqui no dia 8 como tá aqui, tá, galerinha? E aí você pode utilizar aí com o seu squad várias e várias vezes Quem sabe eu faço uma live aqui, galerinha? Eu tô preparando algumas coisinhas pra fazer algo insano pra vocês aqui E a gente utilize bastante esse cartão aí, ó Gostou, pessoal? Tem mais premiação aí dentro do vídeo, beleza? Chegou aqui também, pessoal, tem prêmios de login Faça login diário e leve prêmios, tá? Nós estamos vendo aqui uma prancha insana demais, pessoal Só que é o seguinte, galerinha, o evento ainda não está disponível Vai estar disponível só no dia 7 do 11 de 2021 às 4 horas da manhã E até o dia 14 do 11 de 2021 às 13h59, tá, pessoal? Login é simplesmente você entrar dentro do jogo e você já pode resgatar E dentro dessas premiações, pessoal, está disponível o pacote TW1, tá? Onde você pode conseguir aí, como é que eu posso falar aqui, ó Personagens de graça, tá, pessoal? Tem coisas limitadas aqui como tickets e também tickets diamantes Fragmentos universais, comida de pet, tá, pessoal? Caixa de arma e nossa última premiação que é insana demais Prancha dia, é, Los Mortos aí, pessoal, muito bacana mesmo, tá, galerinha? De graça aí no último dia de login, tá, galerinha? Entrando aí no dia 7, tá, até o dia 14 você pode pegar por 7 dias aí, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o último dia Aí você já resgata aí de graça permanente essa prancha insana demais, galerinha Então é isso, galerinha, muito obrigado por ter assistido aí até o final, pessoal Essas foram as duas premiações que chegaram aqui no Desafio dos Mestres, tá? E aí, gostou? Então não esquece de deixar o seu like, o seu gostei Se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra receber as novas notificações Quem trouxe pra vocês aqui, pessoal, os eventos e mostrou pra vocês Fui eu, Éder Barroso, Ninja Brabo do Free Fire Fui